Música Cidadão, boa noite. Essa é uma abordagem da Polícia Militar da Operação Fecha Fronteira, cujo objetivo é coibir crime na cidade aqui de Rio Branco, sobretudo roubo de veículos e também homicídios. A operação não tem uma data para encerrar. Música Música Os internos, senhor Aceso, para lá na frente, por favor, tá? Boa noite. A gente está com a Blitz educativa aqui, a gente conta com o apoio dos senhores para que liguem aí a luz interna, tá bom? Mantenha ela ligada até o terno da Blitz, tá bom? E deixa os vidros baixados também. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos ver aí que é o carimbo de macaboy. Os senhores estão vindo agora, é? Da zona rural? Não tem nada, eu estou vindo do Campina e eu estou voltando agora para o Campina. A gente está assim, meio agoniado, mas isso é da vida, hein? Tranquilo. Isso aqui é uma abordagem de rotina, tá, amigão? Obrigado. É só para trazer segurança aos senhores mesmo, tá? Pode ir. A gente agradece, tá? Polícia Militar, boa noite. documento, se tiver aí, ó, por quantos dias aí, tá? Documentação. Bem, essa operação é uma operação integrada da Polícia Militar e ela visa coibir crimes contra o patrimônio e também contra a vida. Nossa missão aqui, principal, é a de inibir, né, atuação de criminosos, notadamente, aqueles que ainda transitam com veículos com restrição de roubo ou furto. A gente conta com algumas abordagens, né, algumas educativas e outras de cunho mais repressivo, para saber se algum passageiro porta com si algum instrumento ilegal, alguma arma de fogo, ou se tem alguma restrição judicial também. Boa noite, amigão. A gente tá com a operação aqui, a operação Fecha Fronteira, e a gente tá contando com a colaboração aí de vocês, para que durante o bloqueio aqui mantenham os vidros abaixados e a luz interna acesa. O que é que o senhor tá achando dessa operação Fecha Fronteira que a Polícia Militar do Estado do Acre está realizando em alguns pontos estratégicos da cidade? É importante, né, porque inibe, né, os produtos e produtos. É para a insegurança para a população. Fecha Fronteira Cidadão, boa noite. Essa é uma abordagem da Polícia Militar da Operação Fecha Fronteira, cujo objetivo é coibir crime na cidade aqui de Rio Branco, sobretudo roubo a veículos e também homicídios. Conto com a sua colaboração, o senhor apresentar a sua habilitação e o documento do veículo, por gentileza. O senhor tem uma outra habilitação aí, deu entrada na renovação? Quatro. Dei entrada. Quase da quarta ponte. O senhor tá com aquele canhoto aí, da entrada? Não. Essa aqui tá vencida há mais de 30 dias. Na verdade, eu tô em viagem, eu tô indo pra São Paulo agora, então, essa habilitação de São Paulo. Sim, eu tô vindo aqui, da cidade de São Paulo. Tem alguma outra pessoa habilitada no veículo, com habilitação em dia? Sim. Seu d***, eu solicito que o senhor assuma a direção do veículo, que ele é habilitado, mas não tá portando o canhoto da renovação aí. Tá aqui o documento do seu veículo. Senhor, a Polícia Militar agradece, deseja uma boa viagem pros senhores. Boa noite. Obrigado. No caso específico aqui, o condutor é habilitado, deu entrada na renovação, mas não tá portando no momento a habilitação em dia. Aí ele tinha um outro condutor, do lado habilitado, e que se prontificou em conduzir o veículo. E foi resolvido. Como você mesmo me falou, o objetivo principal é coibir o cometimento de crime. No caso, uma infração de trânsito que não foi comprovada. Ele deu entrada na renovação da habilitação, no entanto, não tá portando no momento. Não é interessante andar com esse tipo de material. Mas eu não sabia não, algum dia é agora. Ele colocou o carro. Nesse dia de oito. Nesse dia de oito anos. É. Segundo a minha espécie. Sabe isso que pode ser caracterizado como simulacro de arma de fogo, né? Sei sim. Inclusive algumas pessoas têm utilizado esse tipo de material para cometer crime. Inclusive roubo. Conhecido popularmente aí como assalto. Pode jogar perto do marco. Alá para todo o que me impulsou, não precisa ficar preocupado. Essa é uma abordagem da Polícia Militar da Operação Certa Fronteira. O objetivo principal aqui é coisa de crime. Tá? Tanto roubo a veículo como homicídio. Enfim, uma série de crimes dentre outros. A abordagem é necessária porque a gente não sabe quem é quem. Não, sim. Tá certo. É tanto que uma vez abordando, conhecendo, vendo que vocês não têm nada de contato ao plano inteiro, a abordagem é diferente. Então entenda dessa forma. O objetivo é guardar tudo. Aí a orientação para o senhor. Você está pegando o pedaço? É, você está na chácara. Então analisa comigo. Uma situação, eu vou pegar isso aqui, assim, ó. A noite, no escuro. Então assim, isso aqui pode ser caracterizado como simulacro de arma de fogo. E o senhor é esconder por isso. Então é interessante não ter escutas de coisa. Isso é muito ruim e tudo mais. Mas eu tomo cuidado. Algumas pessoas têm cometido roubo, famoso assalto. E com esse tipo de arma, várias vezes a gente está apreensão desse material aqui, prisão de pessoas que se fiam. Mas isso aí é cuidando mesmo. Aqui à noite, no escuro, e pô lá no sul, um pouco. Nós temos obtido bastantes resultados positivos com essa operação. Em função dessa operação, a gente não tem tido homicídio na cidade. A gente salvou vidas. Isso é que é importante salientar. É importante a gente pedir a colaboração da sociedade que compreenda o nosso trabalho. A operação, ela não tem uma data para encerrar. Possivelmente nós vamos ficar essa semana nesses pontos, mas nas próximas semanas a gente vai mudar os pontos. E serão instaladas câmeras nos pontos onde nós estaremos. Tudo isso é para garantir cada vez mais a segurança, uma segurança melhor ainda da sociedade acriana. Então, conte com a Polícia Militar. A Polícia Militar está nas ruas para servir e proteger a sociedade acriana. Comandante, eu observei que a população tem aceitado a operação. Isso é bom, é importante também, né? É muito importante e é que eu peço a compreensão da sociedade, a nossa presença nesses pontos. É para a sua segurança, colabore com esse trabalho que a Polícia Militar vem fazendo. Quando se aproximar de um ponto desse, você baixa o vidro, acenda a luz interna, se identifique. Nós estamos aqui para servir você, para lhe proteger. Conte conosco, conte com a Polícia Militar. Conte conosco, conte conosco.